Item de número 12, processo número 48500-0036-73-2011-78, proposta de abertura de audiência pública, em decorrência dos pedidos de reconsideração interpostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, Centrais Elétricas do Pará, Celpa e Companhia Energética do Maranhão, Semar, em face do despacho número 726 de 2013, que definiu o ano limite de universalização. O relator diretor José Jurosa, mas o voto será lito pelo diretor André Pepitoni. Esse processo da relatoria do diretor Jurosa é análogo aos outros dois que relatei. Aqui as concessionárias em foco são a Coelba, o Pará, a Celpa e a Semar. A única diferença que se faz é que o processo que relato a gente traz pela primeira vez o estabelecimento da data. No caso dos processos de relatoria do Jurosa, já houve uma decisão e o que está sendo apreciado é um recurso contra essa decisão da ANEL. Entretanto, o encaminhamento que o diretor Jurosa propõe é, antes da deliberação do recurso, também fazer uma audiência pública. Aí é que eu passo a cada uma das concessionárias. No caso do item 14 do voto do doutor Jurosa, no caso da Celpa, nós temos que a proposta da Celpa de revisão, a empresa solicitou, então, o pós-tergar para 2025 a universalização, informando a existência de 133 mil ligações a um custo de 2,7 bilhões. E que, desse quantitativo, 32 mil ligações, 32.800 seriam solicitações provenientes de um cadastro individual em 78 municípios e 100 mil ligações em 65 municípios oriundas do Censo do IBGE de 2010. Já descontadas as ligações realizadas a partir de 2011, informou ainda a pretensão de executar 73 mil ligações pelo PLPT a partir de 2019 e 60 mil ligações por meio do sistema de geração. Na análise realizada, foram consideradas 39 mil ligações no âmbito do PLPT, informados pelo MME, e 60 mil ligações por meio do sistema de geração. E o restante de 34 mil ligações foram consideradas como ligações com recursos próprios, até que haja definição em relação à celebração de novos contratos. Assim, foram mantidas as 133 mil ligações a um custo de 2,2 bilhões, o que impacta 4,1% da receita da distribuidora. Considerando a proposta da CELPA e a quantidade de ligações a serem atendidas, por meio do sistema de geração, uma alternativa a ser avaliada é de segregar o ano limite para o alcance da universalização rural de um determinado município em duas partes, uma para atendimento por meio de redes convencionais e outra para atendimento por meio do sistema de geração. Isso faria com que as solicitações de atendimento localizadas na área rural e próximas a redes existentes pudessem ter um ano para o alcance de universalização antecipado, enquanto as ligações em que a solução para atendimento indicasse a necessidade de implantação de sistema de geração pudessem ser tratadas de forma diferenciada. E a vantagem dessa abordagem é que, uma vez atingido o ano de universalização rural para a execução das ligações por meio de rede convencional, solicitações adicionais já passaria então a atender os prazos das condições gerais de fornecimento. Assim, para alguns municípios, de forma semelhante ao que foi feito na abertura do ano de universalização em urbano e rural, propõe-se a definição de um prazo adicional de universalização para as regiões que demandem soluções de atendimento não convencionais. Dessa forma, considerando as peculiaridades existentes, propõe-se acatar parcialmente o pedido da CELPA sendo mantido no horizonte de 2018 para as ligações na área rural por meio de convencional e para os 101 municípios para os quais a CELPA sinalizou necessidade de implantação de sistema de geração, teria-se a data limite de 2022. E essa proposta então está sendo encaminhada pelo doutor Jurosa para a audiência pública. No caso da CEMAR, a empresa solicitou a postergação do seu ano limite para o alcance de universalização rural de 2016 para 2020, relacionando 42 mil solicitações em uma meta de 62 mil ligações a serem realizadas no montante de investimento a ordem de 768 milhões de reais, argumentando principalmente que existe demanda de obras para atendimento de forma não concentrada pelo Estado, houve atraso na execução do PLPT, existem municípios com dificuldade de logística e existem municípios com necessidade de instalação de geração descentralizada. E ao se promover a análise, a SRD identifica que foi realizado um cadastro de solicitação constante da proposta de revisão do plano de universalização e validou 28 mil e 900 ligações, o que reduz o investimento para 257 milhões e que isso representa 1,2% da receita da distribuidora, de modo que propõe a SRD, e pelo encaminhamento do Jurosa análogo da área, é de que o ano limite para o alcance da universalização rural da CEMAR continue sendo 2016. E no caso último, da COELBA, a COELBA solicitou então a postergação da universalização de 2016 para 2027, relacionando um cadastro de solicitações de 227 mil ligações, as pessoas sempre associam um sistema sem ligação à região norte, Amazonas, a concessão da CELPA, mas a COELBA tem muita ligação aqui, que a gente vê 227 mil ligações a serem realizadas e um montante de investimento à ordem de 4,7 bi, supera até o da CELPA. Da análise realizada do cadastro de solicitação constante da proposta de revisão do plano de universalização, foram validadas pela SRD 85 mil solicitações, o que reduz o investimento para 1,4 bi. Então a discrepância é grande entre os números da concessionária e o da área e a audiência pública vai ser o fórum adequado para dirimir isso. Observa-se que a análise feita pela SRD em relação ao cadastro de solicitações de atendimento da área rural em cumprimento ao inciso 2 e 4 da 488 foram encontradas muitas inconsistências em relação aos números da COELBA. Nesse sentido, então, está apresentado aqui o quadro, a área, então, do anel entende que deve ser 2017 e vai dessa forma para a audiência pública. Então, diante do esforço e do que consta no processo 48.500.0036.73.2011.78, o diretor jurosa vota no sentido de instaurar três audiências públicas exclusivamente para intercâmbio documental, todas no período de 30 de julho a 29 de agosto, com vistas a colher subsídios e informações adicionais sobre as propostas de revisão do plano de universalização da SELPA, da SEMAI e da COELBA. É como vota o diretor jurosa? E aqui a maior discrepância é no caso da COELBA, entre o caso de validade e o pretendido pela concessionária. Equivale só uma observação de origem procedimental sobre a vota do doutor jurosa está aqui a abrir três audiências públicas, mas ontem identificou-se que seria adequado abrir uma audiência pública para o processo. Então, como essas três concessionárias estão no mesmo processo, abriria uma audiência pública para tratar SELPA, SEMAI e COELBA relativa ao processo 48.500.0036.37. Então, até, acho que o doutor jurosa, não cheguei a conversar com ele, mas é uma questão mero de execução, ele não deve se opor, então deve-se fazer esse mero ajuste na condição da abertura das audiências públicas. Em discussão. Bem, eu também acho, até para ser coerente com os outros, que é uma mesma audiência que discute os três processos. E aqui, de fato, você fez o comentário, quer dizer, no caso da área de atuação da COELBA, na Bahia, além do universo que ainda tem para universalizar, já foi o maior programa de universalização, quer dizer, brota unidade consumidora lá na Bahia, realmente é incrível a quantidade de unidade que tem surgido desde que iniciou o programa de, todos os para todos, o programa de universalização. Então, ainda tem realmente um grande desafio, uma quantidade imensa. E o valor do investimento, realmente, no caso da COELBA, chama a atenção. Aí o Reiv conhece melhor, talvez lá não tenha tido no passado os mesmos programas de universalização que foram feitos em algumas outras. No caso de Pernambuco, eu sei que tem todo um histórico de universalização, tanto é que agora o programa foi, o PLPT foi pouco intenso lá, porque ele já estava bem universalizado. No caso da Bahia, tinha um contingência imenso de pessoas sem acesso a energia, pelo que sugere. A área da Bahia também é muito grande. É, também é. Tem uma área muito grande, uma área muito dispersa. Agora, no caso de Pernambuco, tem um fenômeno. Pernambuco sempre houve uma grande competição entre os governos para ver quem fazia mais. Esse aqui era grande. até porque tem um apelo eleitoral muito grande. Então, qualquer que fosse o governo, de direita ou de esquerda, havia um interesse de cada um mostrar que fez mais do que o outro. Então, essa competição foi muito boa para a sociedade rural, porque conseguiu fazer... Eu me lembro que em 2000, basicamente 2000, ano de 2002, já estava basicamente universalizado lá em Pernambuco, dada essa grande rivalidade, eu diria assim, uma disputa sadia. Realmente, o caso, como destacou o diretor André, no caso da Coelva, tem um grande ponto a ser discutido, porque, de fato, 2027 está realmente muito largo esse prazo. Agora, pela quantidade que tem para fazer a ligação, e apesar da inconsistência que foi mencionada dos dados, que precisa... E, aliás, essa inconsistência não é de agora. Tem muito tempo que tem sido sinalizado para a empresa que precisa melhorar esse cadastro dos potenciais consumidores, e, aparentemente, isso não evoluiu de maneira satisfatória. E, então, além do universo, do contingente de potenciais consumidores, o valor do investimento envolvido realmente é muito grande. Eu acho que, no caso da Bahia, é um caso que merece uma avaliação mais aprofundada. E também a Celpa tem uma diferença importante, que ela está propondo lá no ano 2022. A Celpa é uma característica bem diferente pelo sistema isolado, em grande parte que tem lá. Mas, enfim, isso eu acho que na audiência pública será também bem discutido. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. André, você... Também acompanha o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu, no sentido de instaurar a audiência pública, uma audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 30 de julho a 29 de agosto de 2015, com vista a colher subsídio de informações adicionais sobre proposta de revisão do plano de universalização rural das concessionárias Celpa, Semar e Coelba, conforme minuto de resoluções em anexo. Próximo item.